Tudo bem? Olá amigo do GEPAD, Eduardo Zanazi aqui mais uma vez no Distrito Industrial. Tivemos aí um pequeno contratempo devido a viagem, feriado, trabalho e o que nos acasionou a questão da gente não conseguir vir aqui no Distrito Industrial e botar água nas plantas. Mas isso não é desculpa, realmente foi um acidente, aconteceu, mas infelizmente tive não ter notícias boas aqui no Distrito. Temos aqui, devido a ausência que a gente acabou passando aqui duas semanas sem conseguir vir aqui, muita coisa aconteceu, muitos depredadores aqui do meio ambiente, mais conhecido como homem, veio aqui e ocasionou um pouco de destruição aqui na área. Muitas árvores foram cortadas, acreditamos que para tirar madeira para poder queimar no São João, na verdade eles vendem a madeira, mas percebemos também que algumas plantinhas das nossas mudas morreram devido a seca, principalmente porque não temos voluntários e não é suficiente. Temos aqui duas, três pessoas para ajudar, mas não é suficiente para a gente conseguir aqui revezar enquanto acontece alguma coisa que uma pessoa não pode vir, outra pessoa vem e cubra o local. observamos aqui, isso aqui era uma árvore que foi cortada e foi retirada as madeiras dela, certamente para aí era uma árvore pequena ainda, estava em crescimento, já está seca. Temos aqui mais galhos e árvores cortados, certamente eles tiram para poder queimar no São João, a cultura de queimar madeira aqui no Nordeste ainda é muito forte, assim como a cultura da bomba, ter que explodir bomba para poder, sabe, comemorar o São João, explodir bomba e o que afeta muito a audição dos cachorros, eles ficam aí desesperados, em pânico, nossos cachorros em casa mesmo passaram uma semana sem se alimentar, todos escondidos devido à quantidade de bomba que o povo estava assaltando. Então realmente a cultura dos fogos, essa cultura de botar fogo em madeira e encher a cidade de fumaça é uma corretura assim bem arcaica, bem atrasada, mas que infelizmente ainda funciona, não temos nenhuma lei que coiba esse tipo de ação. Já olha só o que temos aqui, isso aqui é um ninho, um ninho que foi derrubado dessa árvore. Cortaram a árvore inteira, era uma árvore grande, o tamanho desse ninho que está aqui. Acabamos de encontrar esse ninho, é uma obra de arte na verdade, esse ninho aqui. Vamos ver se tem algum ovo, algum cadáver de passarinho, para ver o ninho está vazio. Mas infelizmente é isso, não derrubaram a grande árvore que tem aqui, esse ninho veio ao chão também, que sobrou aqui da árvore. Mais um pedaço de árvore cortada. Esse cenário aqui, ele não é um cenário muito... Se acompanhar aí nos vídeos anteriores, você consegue ver o que era esse espaço aqui. Então devido a nossa ausência, olha só, infelizmente aqui, nosso pezinho de pitanga. Botamos água nele, mas acreditamos que ele morreu. Vamos botar água aqui para ver se ele revitaliza. Nossas quatro árvores aqui também estão aparentemente mortas, devido a seca. Repetindo, como a gente não tem voluntários, né? Essa árvore da gente aqui, que está com a fitinha vermelha aqui, ela ainda tem folhas verdes, então acreditamos que ela ainda tem vida. Aqui na frente você encontra mais árvores que foram derrubar, que são só os pedaços das árvores, né? Os pedaços pequenos que não servem. O pessoal acha que tem que derrubar a árvore e levar o tronco grande. E larga aqui toda essa parte. Olha para isso. Isso aqui era uma árvore também que foi derrubada para vender a madeira para queimar no São João. E vivo o São João! destruindo o meio ambiente e matando a vida. Olha isso aí, rapaz! Aqui é outra árvore que foi cortada. Uma situação bem triste. E todas essas árvores aqui foram destruídas para poder satisfazer o ego daqueles que querem queimar uma fogueira e dizer que tem uma fogueira para queimar. O maior prazer do mundo, né? Olha a nossa outra plantinha aqui. Essa aqui, ela sobrevive. Ela está bem. Ela está verdinha ainda. Botamos uma água nela. Também ela está numa sombrinha aqui e favorece que ela não morra queimada no sol. Quando a gente fez a plantação aqui, a gente optou por procurar lugares que tivessem sombra. Encontramos aqui isopor, garrafa, essa aqui. Essa aqui está bem verdinha ainda. Graças a Deus, essa aqui vai crescer. Botamos uns 4 litros de água aqui agora para ela. Vamos ali no posto de gasolina pegar mais água. Tem mais planta para molhar. Como eu disse, infelizmente, não temos pessoas que possam se voluntariar para vir ajudar. Não temos pessoas aqui que com muita consciência ambiental. Você observa, você consegue ver daí bastante lixo. Vamos dar uma entrada aqui nessa zona. Os pneus que a gente reuniu para a prefeitura coletar ou algum órgão de saúde do estado aqui da prefeitura de Petrolina ou da Adipé. Os pneus que a gente juntou tudo foram espalhados e mais pneus chegaram. Você observa aqui todos esses pneus. Aqui é a cultura do lixo no distrito industrial. Isso aqui eu estou dentro de uma... era uma lagoa, viu? Isso aqui era uma grande lagoa que deixava todo esse espaço aqui verde. Hoje está servindo apenas espaço para depósito de lixo. Nós tiramos esses pneus de dentro do mato onde as pessoas costumavam esconder para poder queimar. Tiramos, trouxemos para cá tudo que a prefeitura viesse de retirar. Mas a prefeitura não olha para esse lado da cidade, não. O distrito industrial é abandonado. A Adipé também só loteou tudo aqui, vendeu e abandonou. Agora, lotear uma lagoa para uma empresa ser construída de cima de uma lagoa. Foda, né? Agora, realmente, é um abandono total. Sem fiscalização, sem apoio de nenhum órgão público, nem apoio da população que vem aqui fazer de depósito de lixo. Aqui nós encontramos corpos, carcaça de aves mortas que eles matam nos seus frigoríficos. Encontramos lixo doméstico. Encontramos lixo de empresas, entulho de obra. Frutas das fazendas. O pessoal vem aqui descarrega. Quando não vende manga, vem aqui e descarrega as mangas tudo aqui para jogar fora. Enfim, a situação do distrito industrial. Você agora consegue ver essa aqui, né? A parte bonita, que ainda temos um pouquinho de verde, mais uma árvore aqui que foi cortada. Vocês podem observar. Foi cortada recentemente, essa árvore daqui, para tirar o caldo dela, para queimar no São João. Botar fogo no São João. Rapaz, a gente esqueceu. A gente foi lavar a roupa. Estendemos a roupa, rapaz. Imagine a fumaceira que estava aqui em cima de petrolina com o povo botando fogo na cidade com suas madeiras extraídas aqui ilegalmente aqui nesses espaços, porque você não pode matar uma árvore para secar a madeira. Olha essa trilha aqui, olha. Isso aqui é uma trilha de árvores que foram no... Quebraram daqui para lá, olha. Isso aqui tudo era árvore. Você observa essa trilha aqui, né? Foi toda devastada, cortada aparentemente com facão, né? Pelo tipo de corte que tem na madeira. Aparentemente é tudo facão, cortou. Realmente, essa aqui é a realidade. destruição das árvores para conseguir satisfazer o ego de queimar e dizer que você está curtindo o São João botando fogo nos espaços. Só que coisa linda, rapaz. Imagine só, né? Continuamos aqui nossa trajetória. Vamos ver como é que está ao lado de cá, né? Vamos passar pelaquela parte que as árvores... Olha, os passarinhos ali, olha. Eu percebi uma redução de aves aqui. Não tem aves aqui hoje. Acho que é o primeiro passarinho que eu estou vendo aqui. Há pouco tempo atrás tinha muitos passarinhos aqui. Porque à medida que você vai botando água, as plantas vão crescendo. Olha, tem outro passarinho ali. Quando a planta vai crescendo, vai atraindo mais aves. Aqui é onde tem o esgoto clandestino dessa empresa de plástico. Essa área verde aqui não é grama, tá? Isso aqui é fruto do esgoto que vem se derramando aqui por baixo do solo. Você não pode nem pisar aqui. Você vai pisar aqui sem ser de bota. E com uma corda para o solo não afundar. Porque esse solo é todo feito de plástico. Devido ao esgoto que estão despejando aqui. Vamos fazer uma visita nesse esgoto de perto. tropecei no toco. Esse aqui é o toco matador. Esse toco aqui está sempre nu. Era uma árvore que cortaram e deixaram o toco aí. Até ver que eu passo aqui eu tropeço. Desse lado a gente hoje não tem nenhum cachorro por aqui. Mas lá do outro lado do distrito também tem outra reserva. Ontem visualizou alguns cachorros. Você pergunta ontem. Ontem foi dia 5 hoje é dia 6 sábado são 8 e meia da manhã. Olha isso aqui esse buraco aqui a gente tinha uma plantaçãozinha de hortelã e abacaxi. Hoje está tudo morto. todo esse verde que foi o pé de mamona tudo isso aqui é fruto de água de esgoto. Aqui é a gruta onde tem aqueles cachorrinhos que foram graças a Deus conseguimos resgatar. A gruta aqui fechadinha o mato aqui está crescendo esse mato aqui é derivado de esgoto flor da mamona e ali em cima o pé de bucha o pé de bucha está crescendo se expandindo dando mais frutos. Aqui já tem uma trilha formada aqui aqui a gente pisa em falso se você pisa e o chão afunda porque é tudo plástico e nesse momento eu estou dentro do esgoto observa ali o mato já tomou conta aqui do esgoto parece uma imagem bonita mas não é isso aqui é tudo esgoto vamos sair daqui eu vim aqui mais tarde com uma enxada para tirar essa vegetação da frente abrir o canal de esgoto para mostrar para vocês de perto a destruição que a empresa de plástico vem causando aqui nessa região isso aqui tudo a gente tinha pé de hortelã abacaxi capim santo muitas plantas aqui agora hoje não tem mais nada hoje é só realmente esse vazio aqui daqui a pouco nós vamos ali no posto de gasolina pegar mais água para botar no resto das plantas porque a água que tinha não foi suficiente dá para escutar os cachorros latinos mas eles estão lá do outro lado aqui o toco matador uma imagem aqui para você contemplar e aí e aí e aí Obrigado.